Bom, vamos lá. Aqui eu tô dentro do trem e eu dormi aqui, ó, na cama de cima. Aqui uma russa, aqui um russo, tomando café. Esse copo aqui que é bem legal. Primeira vez que eu vi no trem, parece do Tzar, né? Aí depois eu pensei que só tivesse no trem. Não, não, não tem que falar no trem, não. Ó, é o russo, bom dia, pra portugalski. Dobre outra, ele tá bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, eles falam português. Govarit pra portugalski, de Václavé, pra vida. Govarit pra portugalski. Normal, normal. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bom? 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 Bom, vamos lá. É, vou mostrar aqui os campos, né? Deixa eu dar uma parada aqui, porque tá passando o trem aí. Aqui, ó, aqui que se percebe a comida, né, cara? As plantações que tem na Rússia e na Ucrânia. Que as pessoas dizem, ah, é... Peraí, peraí, dá uma pausa aqui. Ó, esses são os campos de trigo, olha só a extensão. Aí as pessoas dizem, ah, é frio, a Rússia é fria. É, é muito frio, cara, mas olha o tamanho da Rússia, cara. E o solo é fértil, muito fértil, entendeu? Tanto na Rússia quanto na Ucrânia, é que vem, é... que se fala, né, que são os celeiros do mundo em termos de comida, né? Olha... Aqui, esse aqui ainda tá verdinho, ó. Cucurusa. Cucurusa, tá? Cucurusa, é da Japônia. E esse minuga era... Não, e esse, a... Cucurusa e esse minuga era assim, a Ucrânia toda. É grande, né, cara? É o maior país do mundo. Pra ter uma ideia, a Rússia é do tamanho da América do Sul. Pra você pensar assim, a América do Sul é um país só. É, é um país só. Olha só aí, ó. As plantações. Aí já teve colheita. No amarelo, né? O verdinho ainda não. O russo é isso, cara. Ele é um camponês, entendeu? Só que é um camponês agora instruído, né? Depois da Revolução... Aí o Stalin botou o pessoal pra estudar, né? E trabalhar. Na marra. É isso. Zavutia, tá agora? Bom, aqui é uma cidade pequena. Aí eu perguntei aqui o russo, né? Qual o nome dessa cidade? Aí falou, não, é uma pequena cidade. Isso é verdadeira a Rússia, né, cara? Sempre tem uma pracinha com um parque de diversão. Rússia, tá agora? Está... Vicelki. Vicelki, é a cidade. Ah, Vicelki. Vicelki, tá. Zavut? Vicelki é a cidade, tá? É, se chama Vicelki. essa cidade, aí é uma pequena cidade aí agora parou o trem agora vai partir Sergei trabalha aqui no trem e vamos partir bom, aí ele vai fechar aí a porta bom, o trem vai partir e vamos voltar aqui na cabine aqui você pegar água quente, né, pra esquentar a comida macarrão instantâneo café, chá e aqui voltando pra cabine ok, спасибо dobra outra russos falando dobra outra em portugalsk bom dia em portugalsk bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia é françusca é françusca é françusca não não eu falo françusca não agora não agora não bom dia bom dia bom dia добрão 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 é françusca é françusca é françusca é françusca é françusca take Maltese também. Também é jovem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Essa pose é só brasileira. Rússica não é. Porque saiu de falar bom dia. Todos falam. Onde você vai? Brasília. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso é religião. Eu sei. E Brasília. E o meu quarto. Esse é o meu quarto. Esse é o meu quarto em Brasília. Copacabana. Depois eu assisti a foto. Cada dia está. O som, o som, o som, o som. O som, o som. O som, o som. O som, o som. O som. Coisa Rio de Janeiro. Ah. Volgogrado. É tipo. Volgogrado. E aviso. Sorocgrados. Sorocgrados. Oh. Eta Rio de Janeiro. Eu falei que em Volgogrado estava quarenta graus, cara. Igual. Igual no Rio de Janeiro. Entendeu? Só que eles têm quarenta graus. E tem quarenta negativo. E eu falei que esses quarenta... Ah. Sorocgrados. Ah. Sorocgrados. Tiplô. E soroc... Minus sorocgrados. Ah. Não dá. 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 É só a másgua. Só o calor. Só a menos. Qu�� de 25, 30. Já. Por exemplo, a посIANZEU Rio de Janeiro, o meu niso lá no pestaque fja. Fé isjate. Muito fera. 15 graus. Plus. Uhuuu. Fé isjate. Wow. E o russo fala que 15 é frio? Sim, sim. A gente tem um minuto. A gente tem um minuto. Isso. Mas isso é interessante, porque a gente tem uma adaptação à temperatura. Entende? Sim, eu entendo. Tudo bem o organismo se adapta. Sim. Eu na primeira, que é brasileira, eu vejo a PITSIAT, a DIN. Eu estou mínimo. Eu vejo. A Sibiria. ROLO DIN, sim. A patonda vai a TRISET, menos grado. O JARCA. O POTAMUJ está mincho. Eu estou para coisa Brasília. Eu tenho um minuto. Eu tenho um minuto. E o dia tem 30, 35 graus. E depois, essa dima vai a TRISET. Oh, ROLO. Porque você vai mudar 15 graus. E você vai lá? Não, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É a primeira vez. É a Mosca. É a Mosca. Eu vou para a TRISET. É a Sibiria. É a Sibiria. É a Nova Sibiria. É a Nova Sibiria. É a minha cidade. Agora é a minha cidade. Você está lá? Eu vivo em Rádio. Sim, sim. Eu vivo em Rádio. É verdade. Agora você vai para o Norte do Norte do Norte? Você vai para o Norte? Onde você vai para o Norte? Onde você vai para o Norte? Sim. O Norte é a rádio. É a Rádio. As pessoas falam as mais que a Sibiria. A água. Mas isso não é verdadeira a Morte. Eu vou para o Sivastopol, por exemplo. Sivastopol, sim. A Sivastopol é o Sivastopol. Isso é uma Morte. Isso é a Morte. É um Morte. O Morte do Norte. É verdadeira a Morte. Em outro lugar, o Rádio, o Rádio diz que vão para o Morte. mas é uma rica. E o Brasil também. Se tem um país, não é uma rica, mas é uma rica. E as pessoas dizem que a rica, a rica é uma rica. Então, eles dizem assim. É claro que a rica é uma rica, a rica é uma rica, e a rica é uma rica. Então, vocês estão indo agora para o Sivestopolo? Isso eu não entendo mais. Eu não falo russo, entendeu? Então é... Você viaja, vai para o poesia, e agora é para o Sivestopolo. Você quer ir para o Sivestopolo? Sim, para o Sivestopolo. Uma outra, uma outra, uma outra, e uma outra poesia para o Sivestopolo. É claro, eu entendi. Sim, isso é apenas... É o poesia. O poesia, sim. Você depois vai para o outro, e vai para o Sivestopolo. Sim, depois vai para o Sivestopolo. Agora vamos 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 para o Sivestopolo. E depois vamos para o Sivestopolo. É o seu filho? Não. Não. Não, o Sivestopolo é o meu filho. Ah, o meu filho. Ah, o meu filho. E? E esse é o meu filho. Esse é o meu filho. Esse é um casal de russos, tem um filho, e o segundo filho. E eles não são filhos dele. São russos, ela é brasileira. Brasileira. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E assim também. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem tem um casal de russos? Tem um casal de russos. Ok, tudo bem. Certo. Esse é o meu canal de russos. Eu tenho um casal. Sim. Eu venho nosso canal de russos. Sim. Eu venho meu canal. E aí, eu venho. É eu. Sim. Esse é o meu canal no Youtube! O canal Brasília! É o Brasil! O canal é o meu canal? O canal é o meu canal? O canal é o meu canal! Já dá! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Um brasiliano! Bom dia! 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 Oh! Mala dia! Você está no Brasil! Sim! 11h! 6ª classe hoje! Aqui! E aqui voltando aos campos! Essa é a Rússia! Pessoal acordando! Tem uns com a cara fechada! Ó! Ok! Que são os campos de gerações! Muito comum no sul da Rússia né cara! Então... Tem filmes... É... Livros... Poesias... Sobre campos de gerações! É isso aí ó cara! São campos imensos cara! De gerações! Muito bonito cara! Esse é amarelinho! Ó! Lá tem mais! Bom! Tá aí ó! Os gerações! Nem interesse! Vocês vão! Vocês vão! Vocês vão! Tá! Tá! Uma Brasília! Nem a Vermunça! E até não! Quem é meu Deus? Bom! Aqui uma parada para o vício né! O cigarro né! É... Tem uma estaçãozinha! Aí vem todo mundo! Aí vem tomar... Vem fumar o cigarrinho! Chá! É... Aproveita esse tempinho aqui na plataforma! Né! Isso aqui é uma... Aqui a... Senhora né! Acho que... Aí ela vendendo aqui é... Salgado né! É comum nessas cidades pequenas quando o trem para né! Dá! Ah! Pode ir! Verdadeira Rússia! São as pequenas cidades! Essas são... Essa é a verdadeira Rússia! Aqui é o campo de girassol... Girasol! Km... 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 Km de girassol! Km de girassol! Ó! Pó! 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 Andru... Só tem outra... E duas só... Pó! Pó! E aqui o casal que foram meus companheiros de viagem... Aqui no trem... Né! Kaku Zavut! Eugeni! Eugeni! Yana! Yapanimai! Maeta Vaz na Paftará em Vive! Então eles foram meus companheiros de viagem... Fiquei o tempo inteiro falando aí com um bom brasileiro... Mas eles são russos cara! Rússia também fala pra caramba! Entendeu cara! Mesma coisa! Pensar que o russo não... Que é tudo... Já que virou o russo... Né! Govarite minuga pra coisa brasileira! Blá 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 blá! Dá! Dá! Eta... 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 Eta...